A CIDADE NO BRASIL Onde é que elas moram? Sua mãe, sua avó? Elas moram exatamente no lugar que a senhora deveria morar. Olha, eu não vou nem dizer o que eu tô pensando, entendeu? Porque isso me leva a pensar onde é que a sua mãe mora. Você vai me desculpar. Sou uma pessoa educada, mas você realmente me tira de sério. Tá certo. Eu acho que aqui não tenho mais condições. Só acho que uma pessoa preparada como você tem que estar num edifício seguro. Com câmera 24 horas, com qualidade, com segurança. Aqui não dá mais, não. Eu confesso que eu entro nesse lugar e nem vejo mais esse Fred. Eu só consigo pensar na quantidade de pedreiros, de operários, familiares... ...que me ligam todo dia desesperados para saber se a tal Dona Clara... ...finalmente tomou a decisão correta... ...para que todos eles tenham, no final do mês, uma condição um pouco melhor. Agora, já passou pela sua cabeça que... ...sei que esse seu projeto, o novo aquário, só vai sair mesmo do papel... ...quando você tiver uns 50 ou 60 anos de idade? Pode ser. Talvez. Agora, tem gente que não pensa assim. É? É. Os seus filhos, pois... Não fala do meu filho! De nenhum deles! Cala sua boca! Não fala dos meus filhos! Eu vou te dizer uma coisa, sabe? Tô aqui, parada, perdendo meu tempo falando com você... ...mas tô pensando numa coisa, sabe? É impressionante o que se diz de que falta educação, né? E sempre se refere a gente pobre. Mas falta de educação não tá em gente pobre, não. Tá em gente rica e abastada como você, sabe? Gente de elite que se fala de gente pobre. Que se acha privilegiada, que não entra em fila, sabe? Gente como você, que fez curso de business, mas não tem formação humana... ...não criou caráter, sabe? Não criou caráter! Não tem... Quer dizer, tem o seu caráter, é o dinheiro. Portanto, meu amor, você não tem caráter.